Estradas lotadas e igrejas dedicadas a Nossa Senhora Aparecida, repletas, revelam que este 12 de outubro é sim muito especial. No final da madrugada de hoje, nossa equipe chegou ao Santuário Nacional para registrar essa mistura de devoção e emoção dos brasileiros. Confira na reportagem de Jean César e Ederaldo Paulini. Nos primeiros momentos do dia, passos que vão na contramão das incertezas. E sempre ao encontro da luz. Pagando uma promessa da cura do câncer da minha mãe. Também cura de câncer do meu irmão, da minha cunhada. Graças a Deus foram curados. E eu também passei por um Covid de 50% de pulmão comprometido e estou aqui. Hoje eu vim agradecer a bênção. A mesma luz fez Dona Luísa Pereira vir agradecer o dom da vida de sua mãe de 91 anos. Temos aqui para pagar uma promessa para a minha mãe. Ela não pôde vir, estava muito fraquinha. Ela mora no Piauí, trouxe a minha ela para ir fazer um tratamento. Graças a Deus a mãe rainha deu a saúde dela. Ela voltou para o Piauí e boa, mas eu e minha filha vim me agradecer. No vai e vem de pessoas, vários pés e joelhos em uma única direção. Fiz um pedido, uma intenção para a cura do câncer da minha filha. E ela foi curada. Nos momentos de oração e intimidade, vidas são acesas em uma única luz. Chama que não apaga. A certeza da fé. Durante esses dias de festa da Padroeira do Brasil, milhares de pessoas vêm até a Casa da Mãe Aparecida. E o que motiva cada fiel a sair em peregrinação é a fé e o amor à Mãe de Deus, que leva todas as intenções ao coração de Cristo ressuscitado, luz do mundo. Dom Orlando Brandes presidiu a Santa Missa Solene em honra à Nossa Senhora. Na celebração, a participação de milhares de fiéis e várias autoridades. Dom Orlando Brandes destacou no fim da celebração que cada filho de Deus tem direito à vida. O direito fundamental da pessoa humana é o direito à vida. Se esse direito à vida, ele não é respeitado, todos os outros caem. A peregrinação rumo à santidade deve ser todo dia. E esse caminho se perpetua rumo ao céu, diante da Mãe Aparecida. Mãe Aparecida! Mãe Aparecida!